E aí amigos do canal Fio de Ariadne, eu sou a Lúcia e eu sou o Wander. E hoje a gente trouxe um vídeo diferente para vocês, vamos ensinar vocês a fazer um alinhamento de chakras. Então, vem com a gente! E antes da gente começar, a gente vai passar para vocês primeiro o que é o chakra e por que a gente precisa alinhar os nossos chakras. Exato, esses são dois pontos bem rapidinhos que a gente precisa passar para vocês antes de fato começar essa técnica, tá bom pessoal? Primeiro, o que são esses chakras? Chakras são as espécies de portais que nós temos aqui no nosso corpo, distribuídos entre a base que fica aqui na altura do cócex, o plexo solar, o umbilical, o cardíaco, a área de enxio, o terceiro olho e a coroa. E esses portais, eles vão estar chugando energia e emanando energia, deixando o seu corpo equilibrado. E por que a gente precisa alinhar os nossos chakras? Equilíbrio, paz de espírito, clareza de pensamentos. Limpeza mesmo, interno, né? Limpeza. Aquela sensação de cansaço, aquela sensação de pensamentos ruins, coisas ruins que muitas vezes você vai em algum lugar e você volta pesado desse lugar, então você chegou a absorver coisas ruins aí dentro de você, então é necessário que faça essa limpeza, essa harmonização. E o segundo ponto é, se você não se inscreveu, já se inscreve, por favor, dá um like também, porque isso mostra para o YouTube que o conteúdo que nós estamos passando para você é relevante, tá? E deixa os seus comentários também, né? Se vocês gostaram da técnica, se não gostaram, mas façam junto com a gente, vamos lá. Pra começar, é bom você arrumar um lugarzinho aí na sua casa, pode ser na sua sala, no seu quarto, no jardim, um lugar que você tenha um pouco de tranquilidade, né? Pra você colocar essa técnica. A gente sabe que no dia a dia é difícil conseguir silêncio, a gente mesmo tá aqui com os vizinhos todos tocando música, que passa moto, passa carro, então lugar movimentado é complicado, mas aí faz você aprimorar mais ainda, porque você tem que se concentrar mais pra conseguir fazer o exercício. Então, barulho e vizinhos não é desculpa, vamos lá? Primeiro, fique numa posição confortável, com a coluna bem ereta, a gente vai ficar nessa posição do lótus aqui. Se você não puder dobrar os joelhos, às vezes são pessoas mais idosas e tal, pode sentar-se confortavelmente numa cadeira, deixando as duas pernas paralelas, né? Com os dois pés encostados no chão e as mãos repousadas sobre os seus joelhos. O mais importante aí vai ser a visualização criativa. Quando eu falo de visualização criativa, é não você imaginar tudo que a gente for passando dessa técnica guiada pra vocês, mas vocês literalmente verem com a mente. Vamos lá? Vamos lá. Fiquem confortáveis. Fechem os olhos. Algumas respiraçõezinhas. Inspira pelo nariz e solta devagar pela boca, sentindo que quando você inspira, você suga o oxigênio e quando você solta, você tá colocando pra fora tudo aquilo que tá de ruim, preso dentro de você. Pelo menos três respirações profundas, tendo em mente essa visualização. Então, vamos lá? Comece visualizando Um pequeno portal de luz vermelha, por volta de quatro centímetros do diâmetro, na altura do cócex. Uma luz vermelha que gira. Imagine um filhete de luz branco, entrando dentro deste chakra, vindo diretamente da terra. Mantenha essa visualização por dez respirações. Um pequeno portal de luz vermelha, por volta de quatro centímetros do diâmetro. Um pequeno portal de luz vermelha, por volta de quatro centímetros do diâmetro. Imagine agora, o segundo portal se abrindo, na altura do seu plexo solar, na cor laranja. Imagine um filhete de luz vermelha, por volta de quatro centímetros do diâmetro. Imagine um filhete de luz branco ligando os dois chaves. Mantenha eles girando na mesma velocidade. Mais dez respirações. Um pequeno portal de luz vermelha, por volta de quatro centímetros do diâmetro. Amém. Imagine agora o terceiro chakra, na altura do ombligo, na cor amarela. Mantenha os três chakras girando ao mesmo tempo, em sintamia, e o mesmo filete de luz branca ligando esses três chakras. Mais dez respirações. A CIDADE NO BRASIL Vamos ativar agora o quarto chat Na altura do coração, o chakra cardíaco, na cor verde Mantenha eles girando em sincronia E o mesmo filete de luz branca ligando todos os chakras E não esqueça de ver a energia entrando pelo chakra base E não esqueça de ver mais dessas respirações Mantenha eles girando em sincronia Mantenha eles girando o outro E aí Amém. Vamos ativar agora o quinto chakra, na região da garganta, na cor azul, mantenha os cinturizados, ligados pelo filete de luz branca, mais dez respirações. Amém. Amém. Vamos ativar agora o sexto chakra, na altura da testa, ou seu terceiro olho, na cor íntegra. Mantenha os cinturizados, na esqueção do filete de luz branca, interligando todos os chakras. Mais dez respirações. Mantenha os cinturizados. 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 Vamos ativar agora o sétimo e último chakra, no topo da sua cabeça, na região da coroa, na luz branca. Mesmo o filete de luz branca que passa por todos os seus chakras agora jorra como uma fonte do alto da sua cabeça, iluminando toda a sala. Mantenha todos os outros chakras em sincronia junto com o sétimo chakra, mantenha sua visualização criativa e mais dez respirações. Mantenha todos os outros chakras. Finalizado o alinhamento, mantenha por mais alguns instantes esta visualização. Dos sete chakras perfeitamente alinhados e civilizados com o seu corpo. No ambiente em que você está completamente iluminado pela luz que irradia do seu chakra coronado. No ambiente em que você estásided. para abrir os seus olhos. Respire mais algumas vezes, profundamente. E curta essa sensação gostosa de paz. Bom, gente, esse foi o nosso exercício de alinhamento de chakras. Um vídeo bem diferente de todos os outros que a gente já trouxe aqui para vocês. E a gente espera que vocês tenham gostado. A gente vai trazer para vocês alguns tipos de sintomas que você pode ter durante o processo de alinhamento de chakras. Você pode acabar sentindo, pelo menos comigo, eu sinto uma sensação de bem-estar muito grande no físico e na mente. Eu me sinto mais em paz, mais relaxado. É comum a gente sentir também um certo formigamento na ponta dos dedos, das mãos, dos pés. É verdade. E também pode ser feito quando você não está se sentindo muito bem, se você está com alguma dor, se você está se sentindo meio doente. Mulheres no período menstrual ou antes e depois que sentem um pouco de cólica, um pouco de dor, podem fazer o alinhamento de chakras e fixar a sua mente, fixar um pouco mais de tempo no terceiro chakra, que é o chakra que fica na região do útero. Fixa a sua mente ali, emana bastante energia no seu terceiro chakra, que vai ajudar o seu útero a relaxar e você a sentir menos dor também. O principal desafio é nós mantermos a visualização criativa. Por quê? Porque a nossa mente nos trai. É comum lá pelo terceiro chakra, a gente já começar a pensar na novela, no futebol, no trabalho. É natural. Então, o importante é vocês irem treinando, treinando, treinando. Agora que vocês têm esse vídeo aí, vocês podem estar acessando ele, deixando ele rodando, e acompanhando. E a prática leva à perfeição. Quanto mais vocês fizerem esses exercícios, vai ficar cada vez mais fácil, e logo mais vocês nem vão precisar mais serem guiados. Agora, diz pra gente, como é que vocês estão se sentindo depois desse exercício? Deixa aí o seu comentário. Não esquece de compartilhar com seus familiares, com seus amigos, esse vídeo, pra trazer benefícios pra eles também. Deixa o seu like. E se inscreve no nosso canal. E vem com a gente. Vem com a gente. Vem com a gente. Vem com a gente.